Ontem à tarde, muitos integrantes aqui da Record TV ficaram extremamente tristes ao receber a notícia da morte de um dos integrantes do Além do Peso, especialmente a Ana Hickman e a Tiziane, porque conviveram com ele durante muito tempo, durante a exibição do reality aqui pela Record. E o corpo vai ser sepultado hoje à tarde. Pedro Paulo Wenceslau Domingues, que participou do Além do Peso, teve complicações, ele tinha 28 anos e teve complicações depois de uma cirurgia bariátrica. Pedro Paulo morreu nesta terça-feira. O rapaz ficou conhecido como Pepe depois de participar da terceira temporada do Além do Peso, em 2014. Ele fez dupla com o irmão gêmeo, Pedro Henrique. Na época, Pepe tinha 25 anos e pesava 162 quilos. Ele perdeu quase 45 durante o programa. Pepe estava internado no Hospital Angelina Caron, em Curitiba, no Paraná, onde passou por uma cirurgia bariátrica. A operação foi na última quinta-feira, dia 2 de março. De acordo com a família, o jovem saiu da sala de cirurgia e ficou na UTI, onde morreu. O irmão dele, Pedro Henrique, contou que Pepe sentia fortes dores no abdômen e nas pernas. A morte de Pepe inviabilizou o plano dos irmãos de emagrecer para levar adiante a ideia de cantar para o grande público. Em nota, o Hospital Angelina Caron informou que todos os exames pré-operatórios foram realizados. Os resultados indicavam que o paciente estava apto para a cirurgia e que, do ponto de vista médico, não houve complicações durante o procedimento. Afirmou ainda que a embolia pulmonar é um risco decorrente do quadro clínico e é possível em casos operatórios como o realizado no Pedro Paulo. Ana Hickman e Tiziane, um dia muito triste, especialmente para vocês que conviveram com ele durante muito tempo. Pois é, César. Eu fiquei muito chocada ontem quando eu soube essa notícia. Eu queria desejar muita força ao PH, a toda a família, porque com certeza ele fará muita falta aqui, porque o Pepe gostava muito de música, era uma pessoa muito alegre. Então eu só peço isso, para vocês terem muita força nesse momento. E eu desejo a mesma coisa, a força para a toda a família. PH, beijo grande para você. Eu sei que vai ser difícil superar esse momento sem o seu irmão, mas continue o seu sonho, porque o Pepe é querer exatamente isso. Beijo e força para vocês. E fica aqui sempre o alerta, porque toda e qualquer cirurgia, de pequeno, médio ou grande porte, existe sempre o risco.